Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. É a primeira vez que uma pessoa heterossexual, uma mulher heterossexual, assume o mandato aqui em Porto Alegre. E uma das primeiras em todas as capitais brasileiras. Isso é a queda de mais uma barreira. Poucos dias depois de o Supremo Tribunal Federal nos conceder o direito a uma sem-identidade, possibilitando que a gente possa identificar nossos nomes e gêneros diretamente em cartório, sem necessidade de processos judiciais, sem necessidade de cirurgias e laudos médicos. O sentido dessa nossa candidatura é fazer alguns enfrentamentos, colocar o dedo na ferida. Em alguns grandes temas que estão pendentes para o povo brasileiro há mais de 500 anos. Essa candidatura será uma candidatura de combate aos privilégios e à desigualdade. Que vai propor medidas como uma reforma tributária profunda. Como um enfrentamento à farra dos bancos. Com o Estado, na verdade, que é um Robin Hood ao contrário. Tira dos pobres por um sistema tributário injusto e dá aos ricos com uma taxa de juros absurda por meio do sistema da dívida pública. Este foi o primeiro encontro do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas em 2018. E reuniu representantes das principais estatais brasileiras, sob o ataque privatista do Palácio do Planalto. Eletrobras, Caixa Econômica Federal, Correios, EBC, Petrobras e BNDES. E o que tem em comum entre todas essas empresas públicas é a ameaça deste governo no sentido de privatizar ou de sucatear as empresas públicas. E também a pressão que os trabalhadores das empresas públicas vêm sentindo, sendo ameaçados, demissões ocorrendo, planos de demissão voluntária ocorrendo sem contratação. O objetivo é realizar ações para impedir a entrega das empresas. Primeira ação, sensibilizar a população para a situação que está colocada. Outra ação é discutir dentro do Congresso Nacional os projetos que ameaçam e contra os projetos de privatização. E uma terceira ação é tentar discutir com os formadores de opinião, quer dizer, os intelectuais, os jornalistas. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br E aí Legenda por Sônia Ruberti